Devemos louvar e agradecer a Deus esse emprego que temos e se fecha mesmo, vai ser muito mau para nós. Ficando desempregado fica complicado, tenho filhos para pagar as propinas. Isto aqui é um prédio urbano, não é nada prédio rústico, como eles dizem. Nesta peça, vamos lhe mostrar um pouco mais os trabalhos da empresa Cifagol, vocacionado em oficina auto, que está localizada no distrito urbano do Kikus, município de Viana, em Luanda. Várias são as empresas que têm Cifagol como solução para os seus problemas, como a END e a EPAL, só para citar. A instituição, que existe há mais de 10 anos, conta com 69 trabalhadores angolanos e 2 expatriados, como nos conta o responsável José Domingos Vieira. Trabalhamos com muitas empresas chinesas, que é a de bombas de botão, foi a minha vida sempre, foi bombas de botão e batoneiras. Depois trabalhamos também com a Concera, trabalhamos com a WM, temos muitas empresas ligadas. Depois trabalhamos com a END, que também trabalhamos muito com eles, e a EPAL, são as principais, que trabalhamos muito com essas pessoas. Aqui a gente resolve os problemas de todos os caminhões e máquinas, tudo o que aparece a gente resolve. Portanto, aqui só temos 69 angolanos e 2 expatriados. Neste local tem sido o ganha-pão de muitos trabalhadores, desde mecânicos, eletricistas, serralheiros, assistentes administrativos. Cada um representa uma família e dizem que o dinheiro daqui já dá para as despesas diárias. Nós fizemos a reparação de equipamento misto, fizemos reparação de macacos hidráulicos, tubos hidráulicos, equipamento de betão, reparação de viatura. Temos uns clientes, auxiliares como a END, a EPAL, a SJL Madeira, a Motapalo, a Cobetom, a Labuta, a Polícia Nacional também. Quando tem algumas máquinas para se reparar, nós reparamos. Fizemos serviço de vex. Trabalha aqui há quanto tempo? Há 8 anos. O que é que fazes? Serralheiro mecânico. Como é que tem sido aqui o trabalho? Tem sido na boa, graças a Deus. É daqui onde a gente tira o nosso ganha-pão, que é para sustentar a família. Desde que eu consegui o emprego aqui, consegui realizar muitas coisas na minha vida, consigo ajudar os meus pais, consigo ajudar a mim mesmo a planear e a ter uma vida melhor. Porque anteriormente, quando não estava aqui, não tinha como ajudar a minha família. Mas agora já posso, por esse salário, por esse trabalho que eu tenho feito cá. Tenho mulher, tenho filhos. Trabalho há 7 anos, sustento com o dinheiro daqui sempre. Filomena e Ramira são as responsáveis pela confeição de alimentação dos trabalhadores. Contam que este emprego mudou muito as suas vidas. A princípio até agora estou aqui porque tem sido bom, ficou difícil, mas vamos aguentar. Já estou aqui desde 2012. Fui aprendendo também muita coisa. Olha, para mim esta empresa significa muita coisa, porque nela mudou muito a minha vida. Já consigo pagar as escolas da minha família e também já consigo pagar a minha renda e dar a cesta básica de tudo. Caso a empresa venha encerrar as portas por apreensão do ciclo Wander, como consta no documento fixado dentro da instituição, que alega ser prédio rústico, vários cidadãos poderão ficar no desemprego. Se me tirarem isso, acaba me fazendo recuar àquela vida que eu tinha. E não é isso que eu espero. Um chefe de família ficando desempregado fica complicado. Tem filhos para pagar as propinas, vai à mesada ajudando também outras famílias. Já fica complicado no local onde sempre funciona e fica fechado. Não sei como vamos ficar, porque no momento é mesmo essa empresa que nós temos. Não tem mais outra empresa onde nós podemos ir bater as portas no momento, porque muita gente está desempregada, que não tem emprego. Para nós que temos, devemos louvar e agradecer a Deus esse emprego que temos. E se fecha mesmo, vai ser muito mal para nós. José Domingos Vieira reiterou que isto não é um terreno, mas sim prédio urbano. Isto aqui é um prédio urbano, não é nada prédio rústico, como eles dizem. Não, isto aqui é o nosso local de trabalho. Foi construído aqui em 2010 e 2011, estas estruturas. E trabalhamos aqui já há muitos anos, todos os dias, o nosso trabalho. A partir da altura que meteram aqui o papel, nunca mais me informaram de nada. O responsável espera um desfecho favorável e diz que não deve nada ao empresário, Carlos Alberto. É o desfecho, eu acho que isto tem que ser a meu favor, porque não é nada daquilo. O seu Carlos Alberto eu não le devo nada. Ele tem lá a bomba pronta há dois anos lá fora, uma bomba de 58. Essa bomba, como o meu filho noqueciou e mais um senhor chamado Marco trabalha na AEC, ele também se for preciso ver-se testemunhar. A bomba foi comprada, trocada aquela bomba, a uma bomba de 41, no valor de 400 mil dólares. O seu Carlos Alberto noqueciou com o meu filho. Ele quer é o dinheiro, não quer mais nada, porque eu já lhe puxo tanta proposta. Ele não aceitou nenhuma. Está ali uma bomba, aquela bomba que está ali, que é da Betega, que eu comprei, que é uma 41, igual àquela que eu lhe tinha que entregar. Só que o meu filho prometeu ao seu Carlos Alberto que ia-me enviar uma bomba de Portugal para lhe entregar. E essa bomba nunca veio de Portugal para cá para entregar ao seu Carlos Alberto. Como eu também não tenho... Ele estava... A minha filha que está a dirigir aqui em Portugal, ele não mandou a bomba e eu não tenho nenhuma bomba para lhe entregar. propus-lhe aquela, ele disse, não, quero dinheiro. Então, a bomba dele ainda está em nome da Angobutau. Posso mostrar os documentos que estão ali, que a bomba que está ali de 58 está em nome da Angobutau, não está em nome da Cifagol. A TV Uragã continuará no encalce deste assunto.